Chegamos! Chegamos! Deixaram eu entrar. Não, eu tô acabada, né? Olha a minha cara. Nem consigo dormir. Estamos em Newark. Do lado de fora. Né? Porque... Necessidades. E aí... Necessidades. Ah, ok. Tá. Já falei, então pronto. Aí eu vim filmar. Aí que é bonitinho e tal, né? Lá dentro eu não podia usar a câmera. Na imigração. Qual foi o Mico que a gente falou? O que que aconteceu? Ah, a Ana esqueceu. Não, o Mico começou saindo de São Paulo. Não, mas aí... Essa é uma parte, ok. Eu esqueci o notebook dentro do avião. Ela teve que voltar, meu Deus. Esperar todo mundo sair. Aí você quer um carrinho, cara? Um carrinho pra apontar suas malas? Precisa 5 dólares. Gastei meu primeiro 20 dólares que eu não queria ter gasto. Igual a nota de 50. Gastou, ferrou. É isso. Então sai, então depois a gente continua. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.